bom dia e meus amigos treinos de linha aqui bom hoje é terça-feira dia 23 e 7 e 11 e meia da manhã o comentar alguns pontos de entrada que eu fiz essa semana é começando aqui euro jpy está vendo aqui o que estava vindo uma pernada bem bacana que tal traz que sempre fácil é certo da semana início de semana então você vê que ele abriu um leve gap zinho aqui ó nas primeiras horas operar é meio de foda porque o spread está muito alto né nas primeiras horas da abertura então eu vou aguardar um pouco eu coloquei a zona neutra aqui agora porque nesse momento ela tá aqui né que o nosso canal de referência esse ele tá rompendo aqui agora né então a zona neutra aqui stop respeitando a zona neutra mas o momento da entrada foi aqui ó tá vendo foi nessa velhinha aqui em 15 ó a minha entrada né que basicamente apostando no rompimento desse fundo né você viu que ele testou testou subiu lá é aqui seria a nossa zona neutra né nesse caso aqui da entrada né então ele voltou e rompeu beleza entrei na ordem aí já deu essa baita vela vela velona vermelha maravilhosa que é nosso favor você vê que a tendência tá bacana também de queda em todos os time frame eu olho mais aqui em h1 no h1c então o que eu fiz aqui ó o meu stop ele estava aqui ó dois níveis certo mas o que eu fiz a tá vendo como que ele veio forte aqui ó vamos ver até onde vai né então eu rastei mais um trabalho rompendo aqui ó na hora que ele romper aqui esse confirmar para mim o rompimento pelo sub ciclo de proteção eu já posso vir aqui ou já posso vir aqui e trazer minha ordem 00 tirar o risco da operação essa operação não perco mais certo pelo menos para tirar o primeiro risco é bom você fazer o sub ciclo eu faço assim né aí depois você vem aqui e vai com eu acompanho assim a cada rompimento aqui no h1 deixa eu comentar as outras aqui para não ficar muito longo vídeo assim vai agora rompeu aqui começou a trabalhar dentro desse canal a minha zona neutra muda para baixo entendeu e assim vai eu vou respeitando a zona neutra e surfando o movimento vamos ver essa daqui ao de áudio sd aqui ó essa daqui foi embaçadinha traçar o canal lembro que eu enrosquei aqui porque tá vendo como ela tá bem no domingo foi traçar o aqui ou aqui lembra que comentei na no outro vídeo de posicionamento que ficar muito longo então eu paulo tracei aqui e encarei aqui como zona neutra certo porque se eu ponho o chupo para pegar o marcador se eu ponho aqui esse canal daqui até aqui a entrada e a dar agora aqui embaixo concorda porque esse canal usam daqui até aqui projetado para baixo e a bater aqui mais ou menos era para dar na entrada agora aqui ó então o que eu fiz um canal muito longo você lembra que eu comentei que demora para na entrada e tal então o que que eu fiz lembro que eu falei ó tá vendo para segurou aqui segurou aqui então para mim aqui já é legal um canal é muito grande é muito curto e aí ficou projetei para cima e para baixo ele ficou aqui ó então como ele já trabalhou nesse canal certo partir dessas marcações que eu fiz esse virou o canal de referência aqui minha zona neutra na hora da entrada né a minha zona neutra tá aqui nesse momento porque ele já rompeu aqui né então tô acompanhando o preço enfim então aqui era minha zona neutra no início da entrada bom rompeu entrei ó tá bem aqui ó não tem essa velhinha bem aqui aí veio bem a favor ó já tá fazendo fundos e topos mais baixa abaixo então já tá bem que formadinha aqui uma uma reversão aqui vamos ver até onde vai né tava aqui também o meu tp eu tinha colocado ele aqui poderia ter até tem ainda não né vai pegar de ia pegar já já mas enfim já como operado já tirei o risco da operação deixa rolar vou acompanhando você for até onde vai a tendência de baixo tá forte em todos os times então para quem quiser seguir o subciclo né ver aquele vídeo meu lá que eu fiz aí ó subciclo tem bastante visualização lá como galera curtir o modo da explicação então eu queria tá ajudando pega aqui um subciclozinho e vai para quem quer seguir pelo subciclo eu gosto mais aqui pelo h1 dá mais olha o tamanho dessa vela que vela maravilhosa a favor né deixa eu ligar então vou seguir te rolar vamos ver outra aqui e o nzb olha que linda pernada eu peguei essa pernada de baixo aqui olha só tá vendo aqui ó como aqui ó abriu o mercado ele desceu como aqui era o nosso canal de referência aqui é a zona neutra que com medo de entrar na venda aqui porque olha o tamanho dessa pernada tá aplicado pelo menos tomei assim de entrada de feito mas não sei né se vai reverter mesmo agora enfim ainda não tirei o risco da operação tá vendo aqui a minha zona neutra ele rompeu entrei em 15 entrei aqui um pouco ainda nem que atrasadinho mas enfim olha como que segura certinho nas marcações que eu faço ó segurou certinho aqui então por que que eu não tirei se fosse pelo m15 lá eu tiraria o risco nessa vela verde mas tá vendo ó então mas eu como ele já segurou um pouco eu acabo aguardando porque ele pode vir aqui ainda pinga e testar para voltar subir né tudo é pagar para ver cara é o gerenciamento né então ainda não tirei o risco desse deixa rolar tô buscando aqui ó coloquei aqui em cima porque eu tô sei lá tô apostando nessa reversão né dá mais essa vela bonita verde que deu aqui ó então ainda mais essa outra que depois ó vamos ver só que é uma simples correção né então deixa o topzinho quietinho lá tal não fica mexendo não dá mais para quem é ansioso como é uma hora deixa rolar cara abriu cada velinha dessa uma hora não se importa com as correções olha essa vela vermelha que deu aqui ó grandona pô o cara aqui já vem um a velha ele vai ele vai voltar cair entendeu não aguarde olha essa outra vela que já engolindo ela ela já de cara aqui ó então aguarde confie na estratégia e deixe rolar quem quer fazer quem tem um pouco de metal vai para o subciclo daí segue pelo subciclo é muito mais seguro né você acaba saindo antes sai mas é mais seguro vamos ver uma outra aqui é o sdjpy bom olha aqui ó ao mercado abriu aqui ele já tava no março a zona neutra tá aqui porque nesse momento certo que tá aqui então vou acompanhando então ele já tava nessa pernadinha de auto abrir o mercado paulo ele foi lá testou e subiu aqui essa entrada deixa eu ver aqui e eu fiz aqui nessa essa vela que o spread jogou lá em cima paulo ele já poderia ter tirado o risco da operação aqui não se eu pegar se é um supor esse subciclozinho aqui ó daqui até aqui por exemplo aqui nesse fundo até aqui estou paulo tivesse projetado ele aqui ele ia dar mais ou menos aqui ó se for ver hoje até rompeu no h1 já poderia ter tirado o risco dessa operação mas eu tô confiando aqui nessa tendência vamos ver até onde vai se der stop deu stop paciência parte para a próxima porque a zona neutra tá aqui porque tá vendo esse nesse momento agora no presente momento aqui é a nossa o nosso canal de referência aqui é o nosso canal de referência certo nesse momento então canal anterior zona neutra por isso que tá aqui e ao stopzinho aqui abaixo da zona neutra deixe um pouquinho assim uma folga e tal que ele tem daquelas agulhada né então tá vendo ó olha aqui ó a força comprador é voltando a entrar bem em cima da nossa ordem então deixa rolar se der stop beleza fazendo tudo certinho seguindo os pontos não tem erro entendeu olha essa outra aqui ó ele cdjp isso bom e já tava também uma pernada forte de alta eu entrei acho que nessa compra aqui mas ele me tirou no zero a zero acabei que sair umas 45 horas do zero a zero que essa semana já eu fico pagando pra ver né até onde vai para aí é o gerenciamento que eu faço então eu tô acostumado a paga pra ver beleza então por isso que eu falo cada um tem que criar sua rotina e seguir ela finalmente entendeu aí que eu aguardei né como fez essa pernada linda aqui eu peguei entrei aqui nessa vela vermelha guardei legal peguei entre em 15 entrei aqui nessa vela um já caminhou bem lico de uma segurada nesse canal ó aqui essa vela dessas duas velinhas que já já deixou a gente bem tranquilo nessa operação então nesse momento eu tava aqui olhando aqui agora vou gravar o vídeo nesse momento ó ele tava aqui o nosso canal de referência certo zona neutra então é esse aqui meu stop tá cima da zona neutra certo como ele já caminhou bastante a meu favor aqui ó já rompeu esse canal já rompeu esse canal então ele tem duas barreiras aqui pra não tem ainda não é vamos esperar fechar aqui ó 20 minutos de começar a trabalhar aqui então ele vai ter duas barreiras para chegar lá na minha ordem é essa e essa então essa essa ordem bem aqui eu já tiro ela do risco certo para quem quer fazer o subciclo aquilo que eu faço vai lá em 15 ó tá vendo ó pega um subciclozinho aqui vai eu acho que dá dá mais não dá um pouquinho mais trabalho você ficar fazendo mas é mais seguro com certeza fica a critério né você colocar isso na sua rotina de trade aí ou não vamos ver acho que vamos pra outro aqui é seguindo dólar dois níveis ele tava aqui ó o meu tp como ele vem linda aí ó essas velas bonita eu tirei o risco vamos surfar vamos ver até onde vai euro dólar euro dólar perdi o time aqui roscou demais aqui eu não confiei muito na entrada aí depois acabou passando aqui também entrando segundo ponto a zona neutra tá aqui porque ele tá nesse canal certo então vamos lá ele vem dessa queda seria entrar ideal aqui ó deixa eu pegar o marcador a entrada ideal seria aqui nessa vela a entrada ideal da semana né que eu falo pra buscar o movimento semanal e tal a entrada ideal seria aqui ó já estaria com os presentes em ponto aí mas beleza peguei o segundo ponto se for pelo segundo ponto da entrada confiando na queda está nesse tempo todo vermelho lá então se eu fosse pelo subciclo aqui ó já daria para ter tirado o risco da operação daria para ter tirado porque olha eu vou pegar esse subciclo aqui por exemplo ó é daqui desse fundo até aqui nesse topo tivesse projetado aqui ó onde ele enroscou aqui ó certinho tá vendo eu consigo ver no olho isso já então já poderia ter tirado eu tô confiando nessa queda tá forte a tendência mas nada impede também você pode vir aqui a primeira tirou o risco dessa operação bora pra próxima olha que pernada linda vamos ver se tem mais um aqui nzb usd bom também ó pernada forte de alta abriu o mercado ele bateu lá em cima você lembra que eu falo pra você entrar ou não então no no subciclo esse daqui eu entrei aqui só que eu tirei rápido risco por causa disso mesmo por causa do medo de pipocar ali bater ali e pipocar para baixo né por isso que eu falo entrada mais segura espera romper o topo lembra comentei então quando eu vejo assim essas situações eu já venho e tiro rápido o risco da operação de defeito me tirou aqui no zero a zero aquele lucro mínimo né beleza beleza aguardei aqui ó já tracei na zona a minha zona neutra olha rompeu pimba entrei aqui nessa vela a o stop dessa ordem beleza em cima da zona neutra aqui em seguindo ó e essa vela vermelha já deu uma tranquilizadinha mas se eu quiser tirar o risco dessa operação já posso aqui por m15 ó pelo subciclo ó tá vendo olha como que ele segura certinho nas marcações cara é brincadeira negócio então o subciclo aqui já poderia ter tirado o risco é que você tá vendo como que ele segurou aqui opa peraí esse mal sem fio mas segurou aqui ele pode vir segurar aqui fazer mais uma uma perninha para cima aqui e testar ali para voltar a cair então isso acontece então é por isso que você tem que criar sua rotina e fazer sempre a mesma coisa né que eu digo aí ó e embora possui só o stop também no stop game né tava aqui o tp como eu vi essa vela bonita vermelha de cena eu já fiquei um pouco vamos seguir vamos ver onde vai ele zedk essa que eu entrei há pouco tempo aí que também ó já nem quando está muito esticado assim marcado eu acabo ficando pé atrás acabou aguardando uma reversão então fica como dica ai entendeu você vê que ele rompeu bonito ó um pelo que deu uma compra aqui ó mas deu que você saiu 0 a 0 aqui se não me engano eu fiz aqui acho que eu entrei nela que eu até agora foi cinco horas que me tirou 0 a 0 não sei se essa aqui também tá mas acho que sim porque eu adoro esses rompimentos de topo mas você dá uma olhadinha dá uma diminuída aí no tempo gráfico você vê olha aqui como já tá bem esticado então fica a critério né do cara entrar ou não se sentir seguro é o que eu digo mas tem que se segura e fazer as operações para você aguarde a paciência também a sua amiga tem que ter paciência cara não tem boca então aqui olha que bacana aqui seria o nosso canal de referência e aqui o a zona neutra certo o que acontece essa velona linda aqui ó um peu bimba já entrei na venda vendo agora aqui primeiro stop acima da zona neutra que a nossa nossa zona neutra tá aqui uma zona neutra stop acima dela bacana buscando dois níveis também vamos ver a tá tá mostrando que tá em queda aqui ainda tá mais tá mais em queda do que início de alta vamos ver se essa reversão ele corrige pelo menos metade dela que é 50% de fibra aqui e quem quiser ir lá para o m15 que ele vai fazer o mesmo esquema vai fazer no gerenciamento pelo sub ciclo eu acho que tem mais um que mais essa aqui ó essa aqui eu entrei ó tá vendo aqui essa aqui ainda tá no negativo ela retornou e adentrando nessa vela aqui ó o uma 50% seguindo tendência mas ele corrigiu e tem os cinco últimos minutinhos que eu faço tem que aguardar cara guardar o fechamento da vela né para ti para essa sua confirmação você acaba adiantando a vela volta então fica como dica entendeu mas vamos ver ela tá tendência bacana de queda ainda vamos ver se ainda continua esse movimento mas se der stop beleza parte para a próxima dentro do gerenciamento na stop é esse aqui o canal de referência nesse momento e esse aqui é a nossa zona neutro stop tá lá respeitando zona neutra show de bola deixa rolar não precisa ficar com medo se ele subir aqui testar e voltar já aconteceu várias vezes ele testava na outra certinho por isso que dá aquela agulhadinha e vão os que vão deixar o stop um pouquinho acima e boa as entradas aí então que estão rolando é mais ou menos essas daí pessoal e tá dando mais ou menos aí três quatro cinco seis sete oito nove novecentos pontos mais ou menos e eu queria comentar essa acho que era só isso daí mesmo então pro vídeo não ficar muito longo e a respeito de lote acho que foi uma dúvida tá tentando lembrar uma dúvida o rapaz perguntou essa conta aqui é mais pra teste por isso que eu abro esse mão de ordem que vocês viram e eu vou seguir eu vou fazer uns testes nela então eu que eu não comento sobre lote aqui porque eu já fiz aquele vídeo do gerenciamento né cada um faz seu gerenciamento de acordo com a sua realidade aí com que você tem na conta a estratégia manda você arriscar até três por cento por ordem né então aqui eu faço com 0.01 para a galera não ficar focada nisso né fica focado em valores é que acaba nem passando tensão na estratégia em si então a mesma a mesma operação aqui que você faz com 0.01 e ganha 500 pontos vai fazer com lote de 10 aqui a mesma operação mesmo mesmo mecânica então por isso que eu foco nisso né para a galera prestar bem atenção em aprender a operar a cara só que não se liga no lote né aí se você tem uma conta maior beleza quer fazer certinho gerenciamento de 3% ótimo cara vai seja se sente confiante show de bola vai pra cima mas eu não comento muito sobre isso por causa exatamente por isso né então então é isso aí pessoal eu vou deixar o link da corretora aí da fx primos e também meu gerente conta falou que tem agora lá uma promoção de 100% de de depósito de você depositando de 500 dólares a 10k né você depositou o valor 500 dólares por exemplo aí a corretora te coloca mais 500 esse valor obviamente você não pode sacar assim de imediato você tem que ir movimentando operando tem um cashback lá de 4 dólares a cada um dólar ganho é que você ganha você ganha desses desses bônus 4 dólares que aí é seu você pode sacar eu vou confirmar isso eu vou pôr aqui na descrição mas enfim a mecânica o funcionamento desses bônus é basicamente isso bom galera isso daí eu vou deixar o link da neteller também pra quem não sabe como depositar e sacar vídeozinho muito simples pra como criar a conta e é isso aí galera não quero me estender muito no vídeo desejo uma semana abençoada de trades pra todo mundo aí e um abraço fui